Estamos gravando então, diretor? Estamos gravando, diretor. O Margalhense já tá acendendo o charuto? O senhor tá com pressa, Margalhense? O senhor tá apavorado? O que que tá acontecendo? É que vocês falam tanto aí que, pô, vocês me dão agonia, cara. Pelo amor de Deus, cara. Deixa eu interagir aqui, pela primeira vez, aqui com... Ah, é, o senhor não experimentou ainda, né, Margalhense? Ainda não, mas vou experimentá-lo agora. Então, eu já. Chupa a sociedade. Eu também. Fala, galerinha do canal da Cigar019. Feliz 2022 pra todos vocês. E como prometido, estamos aqui hoje pra falar deste belíssimo lançamento que o senhor Margalhense nem esperou a abertura do vídeo pra poder degustar. Vamos falar um pouquinho do 200 Obras Maestras da Joia de Nicarágua. Quer saber mais sobre a história desse charuto, que é bem legal, inclusive? Se acomode em sua poltrona e vem com a gente, porque hoje o vídeo tá bem especial. Mas antes de continuarmos, é claro, diretor, roda a primeira vinheta de 2022 pra nós. Bom, vinheta rolada. Estamos aqui hoje pra falar deste belíssimo charuto. O senhor Margalhense. Como é que você tá, Tiago? Bem-vindo, rapaz. Como passamos aí, Luan? Como é que foi essa virada histórica? Como é que foi? Conta pra nós. Graças a Deus, tudo bem. Maravilhoso. Fomei uns bons charutos aí na virada. Então, acho que foi bem bacana. O pessoal quer seguir o Margalhense? Onde que vai? Ai, 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 ai. Não segue, não. É meio complicado. Mas pode seguir aí o canal da Cigar019. Pode seguir as redes sociais Caso of Cuba, Reality Cigars, entre outras muito boas aí que estão aí disponíveis pra todos aí. Tá vendo? Ô, diretor. O rapaz aqui ficou de fera, mas não perdeu o tato. Olha, rapaz. Cara, não perdeu o jeito. Tá aqui, ó, reboladinho. Tá tudo certinho aqui com o Margalhense ainda. Então, já que ele pediu, se inscreve aqui no nosso canal. Compartilha com todos os amigos aí. Porque se tem lançamento, tá aqui no canal da Cigar019. E nós vamos falar um pouquinho sobre este belíssimo charuto que chegou recentemente ao nosso mercado. Que o Margalhense, inclusive, já está degustando. Porque ele é uma pessoa que não tem paciência, parcimônia. Olha que palavra bonita. Inescrupuloso. Inescrupuloso. Já acendeu aqui na frente. Ancioso, inescrupuloso. Um pouco de cada, né? Na verdade, na verdade, eu estou aqui já o degustando. Porque eu não tinha anteriormente experimentado essa maravilha. As opiniões verdadeiras do vídeo? Sim. Primeira mão aqui? Primeira mão. Estou tendo as primeiras impressões. Tem que ser. Sensacional. Então, eu vou acender o meu aqui também. E aproveitar, olha aqui que legal. Temos aqui vários maçaricos aqui da Zengasa. Inclusive, se você não conhece, das melhores tabacarias já está disponível. E aqui temos esses daqui que são personalizados da joia, né, Margalhense? Exatamente. Olha que legal esse aqui, cara. Bem bacana. São várias figurinhas da roia de Nicarágua aí. Estão disponíveis aí em várias versões. Bem legal. Bem bacana. Acho que vale a pena para quem gosta de colecionar e quer ter um belíssimo maçarico de bolsa aí. Exatamente. Bem interessante. Bateu, pegou, né? Bateu, pegou. Esse maçarico é impressionante. Vamos acender aqui, então? Margalhense, enquanto eu acendo o meu charutinho aqui, conta para a gente a história desse charuto, que é bem interessante, inclusive. Por que docentos? Conta para a gente essa história. Bom, Tiagão, é assim, ó. Em primeira mão, acho que é importante falar da linha que segue esse docentos da roia de Nicarágua, né? A linha é da Obras Maestras, né? Obras Maestras aqui, ó. Se vocês não conheciam. É uma linha de liga especial feita pela roia de Nicarágua com os mais nobres tabacos. E, geralmente, são tabacos super premiados, são tabacos escolhidos, assim, com um critério muito minucioso em termos de qualidade, de processo de produção, envelhecimento, esse tipo de coisa. E essa linha das Obras Maestras, ela é composta dos charutos Uno, Quatro Cinco, Cinco Décadas e também o docentos, né? E aí, hoje a gente está aqui degustando, estou falando já em primeira mão, nos primeiros tiros aqui, nas primeiras puxadas, barforadas, algo que encanta bastante, um tabaco de fato super nobre, delicioso, extremamente aromático, que é o docentos, né? A história desse charuto, ela é bem interessante porque ela vem de uma curiosidade histórica, né? Que comemora aí os duzentos anos, né? Duzentos anos de liberação ou libertação ou independência das colônias espanholas ali no centro caribenho americano. Legal. No centro da América. E como eu citei anteriormente, né? 15 de setembro foi uma data que marcou muito, né? Para esse povo, para esses países, né? Para as empresas, indústrias, economicamente, historicamente falando. E eles quiseram, de fato, fazer uma homenagem com o tabaco próprio para comemorar essa data. Legal. Vou mostrar a caixa aqui para o pessoal, Magalhães, porque é uma caixa bem legal. Inclusive, você que acompanha aqui, nosso canal já viu lá. Essa caixa aqui, ó, é a número 119. Então, nem que seja vazia, ela vai voltar para a americana. Porque essa tiragem, são 3 mil caixas. E a gente viu as informações que 2 mil foram só para o mercado americano, norte-americano. E algumas vieram para o Brasil. E se você quer aproveitar essa oportunidade, agora era porque isso aqui é extremamente limitado. Vou mostrar para o pessoal aqui, Magalhães. Que belíssima apresentação. Vou mostrar aqui, ó. Aí tem um cartãozinho explicando justamente tudo isso que o Magalhães falou. Aqui, da história do charuto. E algumas pessoas já até perguntaram, Magalhães. Nós temos aqui dentro, ó, um charuto que está embalado de forma diferente. Ele vem e volta um papelzinho. E aqui está lá, ó. 200 anos de liberdade. 1821, 2021. Está aqui, ó. Obviamente que está em espanhol, mas eu já me antecipei e traduzi para o pessoal aqui. É bem interessante. É o mesmo charuto, só que está embalado de uma forma diferente. E a Joia tinha uma proposta para isso, né, Magalhães? Que acabou até que não aconteceu, né? É, exatamente. Eu acho que devido a diversos fatores mundiais, como todos muito bem sabem, teve pandemia, restrição de deslocamento, uma série de detalhes que impossibilitou que um 15 de setembro o produto estivesse na mão de todas as pessoas que gostariam de experimentar o produto. E esse bombom, né, o envolve especial, parece um bombom. Ele chamou bastante atenção, assim que as pessoas abriram a caixa e puderam ver. Pô, será que esse é um blade diferente? Algo ainda mais especial? E não, de fato, esse era o para ser fumado exatamente no dia da comemoração da liberdade das colônias espanholas pelos países, né? Se eu não me engano, foi Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras e também a Nicarágua. Nicarágua, exatamente. E eles queriam que tivesse em diversos locais do mundo para que todos, nesse momento, pudessem fazer uma fumada coletiva. É, exato, uma fumada virtual, que é uma belíssima proposta. Uma fumada virtual coletiva, né? Pode até abrir para o pessoal ver aqui, ó. Bem interessante. Para a galera que está assistindo a gente ali perceber que é o mesmo charuto, só que tinha essa proposta diferente. Então, está aqui, ó. É o mesmo charuto, só que ele está embalado para se diferenciar aqui e ter essa degustação. Mas, infelizmente, acabou que devido à logística e tal, por conta de pandemia, não deu tempo de todo mundo receber, mas está aqui. Uma belíssima ideia da joia de Nicarágua. Então, esse aqui vai ser disputado para ver quem vai ficar, viu, diretor? Esse aqui vai ser, vai sair tapas aqui depois para saber quem vai ficar com esse charuto aqui. Não, não precisa disputar, não. Fica comigo mesmo. É claro, está certo. Isso aí. Mas, Magalhães, vamos fazer o seguinte, vamos degustar um pouquinho aqui e a gente já volta para a gente falar um pouquinho mais sobre ele? Vamos. É até bom para eu poder ter um pouco mais de experiência com esse tabaco e assim poder explanar um pouco melhor a respeito. fechado. Então, a gente vai fumar aqui um pouquinho, mas você não saia daí que a gente já volta. É rapidinho, ó. Calma, 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 diretor. Recadinho bem rápido. Para você que está aí em casa ou no seu trabalho assistindo o vídeo e não tem onde levar seus charutos para qualquer lugar que você vá, seus problemas acabaram. Então, temos aqui, ó, esta case maravilhosa desenvolvida pela La Casa 1973, uma tabacaria lá de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. A case é inteirinha de couro, o acabamento dela é primoroso. Dentro você vai colocar seu maçarico, seu cortador, charutos, dependendo da bitola, até quatro charutos, tem lugar para colocar dinheiro, então você precisa só dela para você levar seus charutos, seus documentos para qualquer lugar que você vá. Na descrição desse vídeo está o endereço do Instagram para você entrar em contato direto com eles e saber mais informações. E para você que quer a sua personalizada com o logo da Cigar019, também tem essa possibilidade. Então, entra já em contato pelo Instagram deles, que o Luiz responde para vocês rapidinho com mais informações. Beleza? Agora sim, diretor, continue o vídeo. Bom, então estamos voltando aqui para finalizarmos esse vídeo, falar um pouquinho para vocês o que nós percebemos aqui nesse charuto, né, Magalhães? É isso aí. E que charuto, hein? Charuto bem legal, extremamente equilibrado, construção impecável. Para fazer parte dessas obras maestras, eu acredito que seja um charuto fantástico, sensacional. Né, Magalhães? Olha, cara, eu estou encantado com o charuto, a gente estava aqui nos bastidores aqui, saindo do segundo terço aqui do charuto, uma coisa assim incrível. O charuto com retro gosto maravilhoso, tem para mim muitos nuts, né? Parte de nozes, com retro gosto, um certo doçuro, um melaço muito característico, talvez pelo blend, a gente pode até falar daqui a pouquinho sobre. Mas assim, me encantou demais, você sabe, a minha primeira experiência com docentos, eu não tinha de fato fumado anteriormente. E assim, agradou demais, está agradando demais. O charuto é maravilhoso, gente. Incrível. Não, é exatamente isso que você falou, Magalhães, eu tinha experimentado já, para quem acompanha nosso Instagram, inclusive está aparecendo aqui na nossa tela, segue lá também, várias coisinhas legais por lá. Eu já tinha experimentado e, cara, é um charuto muito legal, vamos falar um pouquinho do blend também, Magalhães. Você tinha experimentado? Já, tinha experimentado, sim. Mas esse está melhor. Ixi, olha lá, diretor. Por que esse aqui está melhor, Magalhães? Você está fumando junto comigo aqui, meu amigo. Ai, Magalhães, ele está virando estrela, está virando estrela. Depois nós vamos falar das férias dele aqui. A gente precisava, a gente precisava. Vamos falar das férias dele aqui, autógrafos e tal, enfim, calma, aguenta a mão aí. O blend desse charuto é bem interessante, né, Magalhães? São vários países produtores que fornecem tabacos para esse blend e isso eu acho que faz toda a diferença, né? É, eu acho que os master blenders, né, do criador dessas obras maestras aqui, acho que foi muito feliz na escolha dos tabacos, né, e criou um blend aí muito interessante. Falando em características de fortaleza, para mim é um charuto, ele não começa suave, mas também não é forte. É um charuto médio e assim ele tende a continuar até, pelo menos aqui, finalizar o segundo terço, né? Acredito eu que não deve evoluir para forte, né, o encorpado, como se diz. Mas é um charuto delicioso, delicioso, maravilhoso de fumar, vale muito a pena, né? E acho que é a capa, né, a capa equatoriana, né, com a Dorabano. Isso. O capote é mexicano, a parte de miolo, a gente tem República Dominicana, Nicarágua e Honduras também, então um triple miolo, que acho que essa mistura, acredito eu, que foi o que deu esse encanto na degustação desse belíssimo charuto. Exatamente, e a gente pega o blend, com todas essas origens diferentes, cara, tem um charuto aqui muito legal, até para a gente traçar um comparativo. Não é um charuto forte, realmente, como o Magalhães comentou, até a gente, para passar um parâmetro, ele não tem nada a ver com a fortaleza, por exemplo, da Dark Cororro, que é um charuto extremamente forte, da linha Antanho. Não só Antanho, Antanho, Grã-Reserva. E sobre Antanho, mais para frente, nós vamos falar mais aqui no nosso canal. Então é um charuto de corpo médio, ele tem uma evolução muito interessante, ele começa com bastante especiaria, depois ele parte para um café, um chocolate meio amargo ali no meio do charuto, ali no segundo terço, um pouco de madeira, vale muito a pena experimentar. É um charuto extremamente agradável, extremamente equilibrado, construção impecável, vale muito a pena experimentar. E depois que experimentar, como todos os vídeos a gente fala, comenta aqui com vocês, experimente e volte aqui no vídeo para comentar, porque as percepções são diferentes, né Magalhães? É, eu acho que cada um, assim, por exemplo, igual você falou sobre o paladar, você ter um pouco de amargor, um pouco de café, algo nesse sentido, são coisas que de repente eu não tenha notado, mas um outro vai notar. Eu notei um pouco mais de mel, notei um pouco mais de nozes, um pouco mais de nuts, de uma forma geral. E agradou demais, está agradando demais, é um belíssimo charuto e, enfim, gostei muito. É bacana, a fumaça é extremamente cremosa, abundante, o fluxo é ideal, não é aquele fluxo preso, mas também não é aquele fluxo canudo. Gente, vale muito a pena experimentar e quando experimentar, volte aqui para comentar, né Magalhães? É que eu acho que é o mais legal, né? É essa discussão que é legal, né? É a discussão, né? O charuto eu acho que traz muito disso, né? É um bom papo, é uma boa companhia, é uma boa bebida, é um bom momento e eu acho que o charuto, ele é muito isso, ele é muito essa conexão. O charuto serve muito para conectar as pessoas, para se conversar muito a respeito do que está achando, se é bom, se não é. Então, eu acho que esse charuto é um ideal aí para presentear em grandes momentos como esse. Exatamente. E diferente da política, meus amiguinhos, se o cara não é da mesma opinião que a sua, não é que ele vai me inimigo, não. É normal. Opiniões diferentes e divergentes fazem parte da nossa sociedade, né Magalhães? Exatamente, e eu acho que tem que ter. Exatamente. Por isso que é legal comentar, participar, né? Porque eu acho que não é o que o Magalhães está falando aqui, o que o Tiago está falando, eu acho que cada um tem que ter a sua percepção, a sua opinião. O que eu posso dizer com a minha humilde experiência é que o charuto é maravilhoso, vale muito a pena experimentar. É um charuto que pode, pode experimentar sem medo, que é sem erro. É um charuto maravilhoso, encantador. Exatamente, então experimentem, voltem aqui, que a opinião de vocês é super importante, certo? Mas algo a acrescentar, meu querido Magalhães? Eu acho que é isso aí, teremos mais novidades, né? Algumas de peso e... Pesadas, novidades pesadas. Pesadas, vamos dizer que... Inclusive a balança dessa pessoa está reclamando, eu ouvi dizer aqui nos bastidores. Mostrou, os números mostram. Exatamente. Você quer saber qual novidade de peso é essa? Fique ligado, já se inscreve aqui e no próximo vídeo vocês vão saber do que estamos falando, certo? Trai-nos mais novidades sobre joias de Nicarágua. Então se inscreve, porque é coisa pesada, né? É isso aí. Magalhães, meu querido, mais uma vez, muito obrigado. Quer deixar um recado aí para o pessoal? Eu acho que o recado... Quem sabe nas suas férias aí que o senhor ficou dando autógrafo lá? É, a gente acabou indo para alguns lugares, acaba sendo reconhecido nas ruas. Mas aí é pela 019 ou pelo prêmio famoso? Um pouco de cada, né? Um pouco de cada. Mas está tudo certo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então, galera, nós vamos ficando por aqui. Voltaremos em breve. E fiquem ligados que vem muito mais novidades em 2022. E mais uma vez, um ótimo ano novo para todos vocês. Em breve estaremos de volta. E ó, se inscreve porque vale a pena, certo? Um beijo deste gordo que nos fala. Até breve. Tchau. Tchau. Tchau.